Chama meu nome, mulher Ai, Poli, fico sem graça Chama meu nome, pô Para, Poli Mas e se é o Didi Knobs Você é super mulherosa Ai, Poli Ai, Poli Ai, Poli Para, Poli Eu gosto de bandido Ele é brabo na cama Fadio, 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 fadio Ei, piranha, tira o olho do estalão Ele é brabo na cama Amor Eu sei que você é casado Eu posso falar Quero te, quero te, quero te, quero te dar Eu quero dar, 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 quero te dar Chama meu nome, mulher Ai, Poli, fico sem graça Chama meu nome, pô Para, Poli Vai, Poli Vai, Poli Vai, Poli Para, Poli Eu gosto de bandido Ele é brabo na cama Fadio, 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 fadio Fadio, fadio, gostoso Comer Eu gosto, eu gosto de bandido Ele é brabo na cama Eu gosto, eu gosto de bandido Ele é brabo na cama Amor Eu sei que você é casado Eu posso falar Quero te, quero te, quero te, quero te dar Mais uma exclusiva do DJ Oficial Ritmo dos Mega DJ Kinox Eu gosto, eu gosto de bandido